Salmo 139 Versículo 1 E dois Todos acharam? Amém Amém Glória a Deus Diz assim Nós vamos ver Nove versículos deste Salmo Versos 1 e 2 Diz assim Senhor que me sondastes E me conheces Tu conheces o meu assentar O meu levantar De longe Entendes O meu Pensamento Vou repetir o versículo 2 Tu conheces O meu assentar O meu levantar E de longe Entendes o meu Pensamento Repete comigo De longe Entende O meu pensamento Vamos ler o versículo 7 Agora por favor Diz assim Para onde irei eu do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Verso 12 Nem ainda as trevas Nem ainda as trevas Me escondem de ti Mas a noite resplandece como o dia E as trevas e luz são para ti a mesma coisa Verso 14 Eu te louvarei Porque de um modo terrível E tão maravilhoso Fui formado Maravilhosas são as tuas obras E a minha alma O sabe muito bem Verso 17 E quão preciosos me são, ó Deus Os teus pensamentos Quão grandes são as somas deles Verso 23 Sonda-me, ó Deus Conhece o meu coração Prova-me Conhece os meus pensamentos E vê Se há em mim Algum Caminho mal E guia-me Pelo caminho Eterno Diga comigo Guia-me Pelo caminho Eterno Amém Senhor Deus No nome de Jesus Eis a tua palavra, Senhor Peço que o Senhor Fale conosco Peço que o Senhor fale Aos nossos corações Que possamos, ó Deus Nesta manhã Serem edificados por ti Consolados por ti Exortados por ti, Senhor Amém Em nome de Jesus, Pai Em nome de Jesus Amém Amém Gente, eu quero falar com vocês Sobre esse Salmo do século XIX Que é um Salmo Muito íntimo De Davi Um Salmo Em que Davi faz algumas revelações Davi Apresenta Algumas coisas Tão maravilhosas Tão maravilhosas Que Hoje No século Presente Elas já foram tão estudadas E foram temas De tantas Mensagens E Davi Tantos anos antes De Cristo Já tratava Algumas questões Com muita Naturalidade O Salmo 139 Ele Como eu disse Identifica Uma mensagem Para nós Íntima E pessoal É como se um salmista Amigo de Deus Estivesse conversando Com Deus E De uma forma Tão simples Neste diálogo Ele Expressasse O que ele Sente por Deus O que ele Pensa de Deus E o que ele Necessita De Deus A ideia É apresentar A grandiosidade Do Deus Afim de que Isto trouxesse Consolação Para a sua alma E para o seu Coração Este Salmo Ele vai ser dividido Em quatro partes A primeira parte Do versículo 1 Ao versículo 6 Que vai falar Sobre A onisciência O Deus Que conhece Todas as coisas A onividência O Deus Que sabe De todas as coisas O Deus Que entende Todas as coisas Olha só O verso 2 Do Salmo 139 Tu conheces O meu Assentar O meu Levantar E de longe Entende O meu Pensamento De longe Compreende Os meus Pensamentos É como se O salmista Estivesse dizendo Deus Antes de eu pensar O Senhor já interpreta O que eu vou pensar Antes De eu Levantar O Senhor já sabe Qual será A minha direção Antes De eu me Assentar E buscar Um descanso O Senhor Sabe Exatamente A minha Real intenção E o que eu Procuro De fato É isso que o salmista Está dizendo A segunda divisão Desse salmo É o versículo 7 Ao versículo 12 Onde Davi Ele diz Olha Deus O Senhor Está em todos os lugares O Senhor Está em todos os lugares Já tentei De todas as formas Descer Subir Já tentei Compreender Onde é que o Senhor Habita realmente E eu entendo Hoje O Senhor Está em todos os lugares Aleluia Não dá Para se ocultar Não dá Para se esconder Não dá Para fugir Da sua presença O Senhor Está em todos os lugares Uma terceira divisão É do versículo 13 Ao versículo 18 Que está vindo a dizer Além do Senhor Conhecer os meus pensamentos E interpretar As minhas intenções Antes que elas Se manifestem O Senhor Além de estar Em todos os lugares O Senhor É Criador De todas as coisas O Senhor Não somente Entende Não somente Está Como também Criou Todas as coisas O versículo 13 Ao 18 Vai nos dizer isso E a quarta divisão Do texto No versículo 19 Ao versículo 24 Ele vai Dizer Senhor Estou convencido Estou convencido De que o Senhor Tudo pode Estou convencido De que o Senhor Está em todos os lugares Estou convencido De que o Senhor Tudo sabe Então por favor Conduza-me A sua justiça Conduza-me A sua verdade No verso 24 No verso 24 Ele vai nos dizer assim E vê Se há em mim Algum caminho mal E guia-me Pelo caminho eterno Mas antes No verso 23 Ele diz assim Sonda-me Ó Deus Conhece O meu pensamento Prova E conhece Os meus Pensamentos Prova-me E conhece Os meus pensamentos Sabe o que Davi Está querendo dizer Dizer aqui Nesse texto Senhor Testa-me Testa-me Testa o que eu estou sentindo Testa o que eu estou pensando Faça um teste Na minha alma Faça um teste No meu interior Porque Eu interpretei Isso do Senhor Eu interpretei Esta grandiosidade Eu consegui ver Em tudo Que o Senhor está Testa-me por favor Senhor Testa-me E depois de dizer Testa-me Ele vai falar Senhor Por favor Eu sou insuficiente Eu não sou capaz Guia-me Guia-me Pelo caminho Eterno Mas antes Vê se há algum caminho Mal em mim Vê se há alguma coisa De errada Em mim Gente Quando Davi Ele apresenta Então Essas verdades Nesse texto Davi está apresentando Estes fatos Porque Porque ele quer afastar De sua consciência Toda e qualquer Desculpa Que ele possa Vir a dar Sobre suas Reais motivações Davi 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 está Querendo afastar Do seu coração Tome Qualquer Desculpa Que ele possa Vi a dar Sobre suas Reais Motivações Numa análise Numa análise Sobre nossas Vidas Ou minha Minha vida Minha casa A gente tem a tendência De sempre criar Uma resposta Para as situações Que nós enfrentamos Na vida E principalmente Para os erros Que nós cometemos Na vida A gente tem a tendência De criarmos Justificativas Criarmos Respostas Que venham De uma forma Às vezes Até teológica É Explicar O porquê Nós erramos O porquê Perdemos O porquê Não conquistamos O porquê Nós não avançamos O porquê Retrocedemos O porquê Ficamos parados Davi está Dizendo o seguinte Gente Eu não tenho Desculpa Tudo que eu venha Falar Deus já conhece Tudo que eu venha Pensar Deus já sabe Já interpretou Toda a decisão De direção Que eu venha Tomar Deus sabe Qual é De fato A minha real Intenção Tudo que eu venha Me justificar Tentar me justificar Dizendo que foi Por errado O meu ser Deus sabe Exatamente O que se passa Dentro do meu interior Porque Ele Me criou Olha só O versículo 14 Eu te louvarei Porque de um modo Terrível E tão maravilhoso Fui formado Maravilhosas São as tuas obras E a minha alma Sabe muito bem Os teus ossos Não te foram Encobertos Quando no oculto Fui formado Entretecido Como nas profundezas Da terra Os teus olhos Vigam o meu corpo Ainda em forme E no teu livro Todas estas coisas Foram escritas As quais iam sendo Dia A dia Formadas Quando nem ainda Uma delas havia Davi está dizendo Não tem desculpa E cá para nós Quantas vezes Você cria desculpa Nesta sua vida Para justificar Os seus erros Ou quantas vezes Você toma decisões E lá na frente Você quer justificar Suas decisões Que te levaram A quebrar a cara Que te levaram Ao erro Ou quantas vezes Você quer exaltar O seu coração Dizendo Só acertou Porque eu fui capaz E fui bom o suficiente Só estamos Nesta situação Porque eu tenho Realmente habilidade Sou bom mesmo Davi está dizendo Gente Eu quero afastar Da minha conseguência Toda e qualquer Desculpa Que eu possa dar Subir minhas Reais intenções Olha para a pessoa Que está de seu lado Diz para ela o seguinte Deus te conhece Glória a Deus Diz para ela Ele está de olho em você Deus te conhece Ele sabe exatamente Quem é você Porque as vezes Nós queremos criar Uma imagem Aparente As vezes até fazemos Biquinho de homens Ou mulheres espirituais As pessoas Cheias de espírito Levantamos a mão Como se estivéssemos Sendo arrebatados Mas em casa Parece que o inferno Nos puxa Porque somos Tribulosos O trabalho Meu Deus do céu Nem se fala Não diz que é crente Deus nos conhece Deus sabe exatamente Quem somos E que somos Gente Como nós compreendemos Que Deus realmente Sabe de todas as coisas A gente cai em si Que não adianta Colocarmos Situações Explicações Justificativas Na nossa frente Porque Ele já sabe Agora comigo a Bíblia Lá no livro de Amos Capítulo 4 Versículo 13 Amos 4 Versículo 13 Olha só o que diz aí Eu sei que está difícil Talvez achar a voz Não é um livro muito livre Até que a Bíblia também Não é um livro muito livre Se eu perguntar Para alguns jovens aqui No último mês Você leu a Bíblia quantas vezes? Não responde No último mês Perdão Nas últimas horas Quantas vezes você entrou O seu Facebook Talvez você Nas últimas horas Visitou mais o seu Facebook Do que você lê A Bíblia na vida toda Não é assim? Os pais aí estão dizendo É assim Ainda mais Ainda mais É o Facebook no celular Está onde estão? Está no banheiro Está no trabalho Está no quarto Está na cama Está indo para a escola Está na escola Está na sala de aula Mexendo no Facebook Está na igreja No culto Mexendo no Facebook Eu ainda vou inventar um aparelho Um bloqueador Para bloquear o celular No culto Bloqueador Só quero bloquear o sinal É para desligar o aparelho Porque se bloquear o sinal Eles ficam fazendo mensagem Até para chegar Quando vier o sinal Sai tudo, né? As mensagens Então não adianta Para desbloquear o aparelho Desligar E aparecer a mensagem Você está sendo desligado Pelo anjo de Deus Pronto De repente vem a mensagem Aí o Adão está falando comigo, né? Vamos lá Amós 4,13 Olha só o que está escrito aí Porque é Ele o que forma os montes E cria o vento E declara ao homem Qual é o seu pensamento O que faz da montanha Da manhã Tréguas E pisa aos altos da terra O Senhor O Deus dos exércitos É o seu nome O sábio Salomão Diz que Nenhuma palavra É dita Antes que a resposta Venha na boca do próprio Deus O coração do homem Faz esse projeto Mas a resposta Das palavras Das palavras Da boca Vem De Deus Davi está dizendo Senhor Eu não quero dar desculpa O Senhor sabe De todas as coisas E também tem uma outra realidade Que Davi está dizendo Em um texto Salmo 139 É que ele está dizendo o seguinte Deus Deus Assim como o meu coração Se enche De convicção Que o Senhor Tudo sabe Tudo vê Tudo conhece Eu estou convicto Que o Senhor Jamais Deixa o homem Sozinho Repita comigo Deus Jamais Deixa o homem Sozinho Veja por favor O versículo de número 8 Olha só o verso 8 Se subir aos céus Ao céu Tu aí está Se fizer no céu Nas profundezas Se fizer no céu A minha cama Eis que tu Ali Está Também Davi está dizendo Em todo momento Deus Está Comigo Olha para essa pessoa Que está do seu lado Espera em todo momento Deus Está Comigo Não é falar com ele Com você Deus Está Comigo Terceira Verdade Que o texto Salmo 139 Que o famílio Davi está querendo dizer É que além de ele Não ter desculpa Além De ele entender Que Deus está com ele Em todos os momentos Ele vai dizer No versículo 14 Ao versículo 17 Deus Realmente Criou E controla Todas as coisas Deus Criou Todas as coisas E controla Todas as coisas Ele está dizendo Tudo isso Gente Porque Ele quer alimentar O seu coração De convicção De verdade Ele quer alimentar A sua alma Com as verdades Que estão Contidas em Deus Não permitindo Porque nada Nenhuma situação Externa Ou interna Mude a sua vida Mude a sua fé Isso leva E isso leva E cada vez mais A uma diversão Profunda com Deus Porque ele está entendendo Deus conhece tudo Deus sabe de tudo Ele nunca me abandonou E controla todas as coisas Felipenses Felipenses Capítulo de número 2 Versículo De número 3 Vai nos dizer assim Filipenses Filipenses Capítulo 2 Capítulo 2 Versículo 13 Vai dizer assim Porque Deus É o que opera em vós Tanto querer Como efetuar Segundo a sua boa vontade Deus é o que opera em vós Tanto querer Como efetuar Segundo a sua boa vontade Por que é que o salmo 139 Foi escrito Que mensagem eu posso Extrair deste salmo Que lição Quais lições Eu posso Extrair deste salmo Primeira lição É a seguinte lição Até parece que é uma continuação Que preguei no livro Não crie projetos Nem estabeleça propósitos Que Deus não esteja no centro Olha para a pessoa Que está do seu lado Diz isso para ela Não crie projetos Nem estabeleça propósitos Que Deus não esteja no centro Amém? Gente Quando nós fazemos a coisa De forma equivocada Quando nós criamos projetos Baseados no nosso No nosso pensamento A gente só tem a tendência De descer De se enterrar Se afundar Quer ver um exemplo? Eu fiz um paralelo Entre Paulo e Jonas Não muito profundo Mas simples Bem simples Apóstolo Paulo Estabelece projetos Não segundo a sua vontade Mas segundo a vontade de Deus E a gente vê Paulo fazendo Tendo a vontade de Deus Tendo revelações Animando pessoas Paulo sendo solução Paulo sendo lançado no mar Sendo poupado pelo próprio Deus Paulo adorando E Paulo provando Do livramento do Senhor Aí nós temos um cidadão Chamado Jonas Que Ele recebe a voz de Deus Dizendo Jonas Vá na cidade de Nile E diz Para todos Que moram lá Daqui 40 dias Eu vou destruir tudo Jonas Pensa consigo Mesmo E a vida diz isso Por que Ele não vai falar Para esse povo Que eles vão morrer Eu sei que na última hora O Senhor vai poupar eles O Senhor vai ter misericórdia deles E eu nem vou Eu vou embora Eu não quero saber De fazer mensagem de Deus Coisa nenhuma Eu não quero saber De fazer a vontade de Deus Coisa nenhuma E a Bíblia diz Que Jonas Vai lá Desce para o porto Olha só Sai da vontade de Deus Começa a descer Vai até o porto Lá no porto Ele encontra um capitão Desajuizado Deixa qualquer um Entrar dentro do seu barco E aí a Bíblia diz Que ele encontra uma passagem Desce Para o Navio Olha só O trajeto de Jonas Desceu Saiu da vontade de Deus Desceu para o porto Desce para o navio Depois disso Ele vai só descendo Desce Para o porão do navio Desce Para a barriga do peixe Desce Até o inferno As profundezas Do mar Gente Quando nós saímos Da vontade de Deus A vida é só descida Repita comigo Longe De Deus A vida É só descida Estou errado É só descida É só descida E a gente é tão teimoso Se ainda Continuem estabelecendo Propósitos E projetos Sem Deus Estar no centro O O cabeção Para Por favor Cabeção Para Para De Errar o alvo Minha irmã Abençoada Para De Errar o alvo Não vou te chamar De cabeçuda Para De Errar o alvo Pelo amor De Deus Deus Coloca Pessoas Na sua frente Deus Envia Anjo Deus Fala Contigo No culto Deus Traz Mensagens Para Você Deus Usa Mulas E mais Mulas Aí afora Para Falar Para Você Não faz Isso E você Vai lá E faz Vai lá E erra Vai lá E erra O alvo Não crie Projetos Nem estabeleça Propósitos Que Deus Estão Esternos No centro Meu irmão Uma Um dos principais Uma das principais Razões De nossos Cacassos É não Entendermos Os seguintes Temas Da palavra De Deus Nós Cacassamos Quando Nós Entendemos Primeiro Deus Cuida Repita Comigo Deus Cuida Aí você Pergunta Pastor Então por que Que eu estou Sofrendo Então por que Que eu estou Chorando Então por que Que eu vivo Angustiado Deus Cuida Não do teu Jeito Do jeito Dele Deus Cuida Deus Cuida Ah Pastor Mas está Está difícil Acreditar nisso Está complicado Acreditar nisso Irmão Calma Deus está Cuidando De você O Senhor Está cuidando De você Entenda Uma coisa Que há caminhos Para o homem Parecem Turvos Sem saída Mas essa Na verdade É a grande Vontade de Deus Esculpindo No seu caráter Um grande Homem E uma grande Mulher Que vai glorificar O nome do Senhor Lá na frente Repita comigo Deus está Esculpindo Sua vontade Na minha vida Quem acredita Que Deus cuida Diga amém Diga aleluia Deus cuida De você Deus cuida Da sua casa Deus cuida Da sua família Deus cuida De você Meu irmão Um segundo tema Que nós temos dificuldade De entender Na Bíblia É que além De Deus cuidar Deus Guia A gente tem Uma tremenda Dificuldade De entender Que Deus Guia Senhor Se o Senhor Permitiu Se o Senhor Está cuidando De mim Por que O Senhor Está permitindo Isso Por que É que eu Entrei Nessa direção Meu irmão Por que É que Israel Ficou 40 anos No deserto 40 anos Em uma viagem De poucos Meses 40 anos 40 anos Deus não tinha Falado para Davi Que ele seria rei E por que Demorou uma Duas Três Um são Um são Por que 30 anos 40 anos Gente Quando Deus Guia Vai talvez Passar Um período Da sua vida Que você vai dizer É Deus Parece que Não vai chegar Parece que Nada vai acontecer Já se faz Um Dois anos Cinco anos Dez anos E nada Senhor Nada Senhor Nada A matemática De Deus Nem sempre É a nossa Matemática A gente Recebe Palavras De Deus E a gente Pensa que amanhã Vai acontecer Como eu disse No domingo passado Deus fala Conosco Eu vou te dar Você já diz Ei Depara Tem olha Parcado É amanhã Eu vou receber E aí Passa a semana Não acontece É Aquele pastor Estava na carne Aquele pastor Estava na carne Que isso Ele falou Que Deus Ia dar Que Deus Ia fazer Ele até leu A Bíblia Diz que ia fazer Mas não aconteceu Não aconteceu Meu irmão Tanta coisa Na vida Que Deus Falou contigo E vai acontecer Não sei daqui Quantos anos Ah pastor Mas Já disse isso E já disse Isso na sala de aula Quem tem promessa Não morre sem antes A promessa se cumprir Está certo isso? Hum? Está certo isso? Quem tem promessa Não morre Sem a promessa Se cumprir Está E se Deus Não quiser cumprir Você vai pegar ele Pelo colar Não? Se Deus Não quiser fazer Ah pastor Mas Não é esse Que eu se conheço Não Está Eu já disse isso Vamos lá Até a denúncia Me ajudou a te dizer Que versículo Que adianta a denúncia Qual que é mesmo? É Hebreus capítulo 11 É o verso Algum verso aqui É Falei que era o 13 Olha só Está rabiscado aqui Hebreus 11 13 Todos estes morreram Na fé Sem terem recebido É Faz um favor Para mim Por favor Tenilson Você que está lá no fundo De repente o pessoal Está me ouvindo Aí a voz Vindo de lado da cara Talvez Ouça melhor Diz Lê aí o 13 Por favor Mas a voz Sabe De negão Todos estes morreram na fé Sem ter obtido as promessas Vendo-as porém de longe E salvando-as Confessando Que é o estrangeiro Vendo as promessas De que forma De longe Fala para mim De longe De longe É Então Deus faz como quer Do jeito que quer Com o que Ele é Ele é Deus Você vai pegar o seu pai Pelo clarinho Para dizer Pai Por que isso não me deu Aquele casete Quando eu te perigo Não é pequeno Ele não deu Se já é grande Já vai Tem filho Filha Não deu Porque ele não quis Acabou Deus guia Deus guarda A sua vida Em todas as coisas Segunda verdade Desse texto É que o salmista No salmo 139 Que nós lemos E está querendo dizer o seguinte Olha Entenda Quando as respostas Vem De Deus Ou vem Do seu Provo coração As vezes nós temos Direcionamentos Que achamos Que são de Deus Mas são respostas Lindas Do nosso próprio coração Você já passou Para aquela situação Que você está Para decidir Por alguma coisa E você diz Senhor Me dá um sinal Me dá um sinal Se eu chegar Atrasado Do trabalho É porque Era a tua vontade Se eu chegar No horário É porque Tem uma coisa errada Senhor Quantos já pediram Um sinal de Deus Assim Sabe Desse tipo de coisa Senhor Senhor Se eu receber A ligação Do fulano Hoje É porque O senhor quer Falar comigo Esse fulano Chefe dele As vezes nós Pedimos respostas Para algumas coisas Que na verdade Envolvem o nosso coração E achamos Que essas respostas Vem de Deus Quando não Presta atenção nisso Quando não A gente está querendo Tanto uma resposta E aí vai lá Na casa do irmão Da irmã Que tem sempre Uma palavra de revelação Para ele ou para ela E aí Deus vai falar comigo Então eu vou lá Aí chega lá Você põe o pé na porta Da irmã E diz Olha Assim que você chegou Eu já vi Assim que você chegou Eu já vi Eu vejo Que o senhor está Se criando uma chave Uma grande bênção Uma grande vitória Deus te abençoe E aí você sai Desse culto Dessa reunião Dessa oração Nossa Que pessoa usada Deus falou comigo E aí se você for No dia seguinte Ela vai te dar Outra chave Se você for No outro dia Ela vai te dar Mais uma outra chave Aí se você passar Depois de dois meses Que ela não vai Mais negar de você Ela vai te entregar Outra chave E aí no final do ano Você vai dizer Para Deus Deus o que eu faço Com a primeira chave Porque eu já não sei Para que porta serve mais São tantas chaves Quais portas Eu vou abrir Aí a gente vai Entrando nessa parte Furada Eu tinha uma chefe Quando eu trabalhava Lá no centro De São Paulo Na praça Que se é Isabel E ela vinha Nós pegávamos O mesmo ônibus E ela Me fazia parar Lá no jardim E tinha uma senhorinha O senhor já levou ela Hoje Que ela revelava Tudo Tudo e todos Chegávamos lá Não precisava nem Bater na porta Entrava Ó Deus Está me mandando Te dizer Que vai te dar Uma benção Assim E gozava Que ela não ia pegar Essa mulher Essa moça Não ia pegar Mas ela ia Para Para a mulher Que revelava Eu pergunto Qual a diferença Nesse caso De uma oração E de um passe Qual a diferença De um Zigue-dum Lá naquela situação De uma consulta De uma oração De uma mesa branca Qual a diferença Meu professor Wagner Professor Edelilson Qual a diferença Às vezes Nós teremos Tanto Respostas Deixa eu te dizer Uma coisa Deixa eu te dizer Uma coisa Deus pode falar Com você mesmo Viu Fala com essa pessoa Que está do seu lado Deus pode falar Com você Sem usar ninguém Claro que pode Claro que pode E deixa eu te antecipar Existem algumas Respostas Que podem vir De Deus Primeira resposta Em relação A que você precisa Vou te dar Segunda resposta Não vou te dar Terceira resposta Ele vai ficar quieto E não vai falar nada E quando acontece Essa terceira resposta Que ele fica quieto E não fala nada Fala a verdade Dói na alma O silêncio De Deus Dói na alma O silêncio De Deus Dói no coração Mas como eu disse Em uma mensagem Que trouxe na igreja Assim foi o silêncio Com o Jacó Quando seu filho Quando seu filho José Foi dado como morto Que Deus não falou Absolutamente nada Ao Jacó Ao Jacó Não tinha certeza Que José Cumpriria a sua parte Dentro do seu projeto De fazer coisas Em uma mensagem Mas enquanto Deus Se calava Ele trabalhava Que é diferente Da nossa vontade Enquanto Deus Se cala Ele Trabalha Repita comigo Enquanto Deus Se cala Ele Trabalha Então entenda isso Deus está trabalhando Na tua vida Deus está trabalhando Na tua casa Deus está trabalhando Na tua família Enquanto Ele Se cala Ele trabalha Meu irmão Ele trabalha O salmista Por último Está dizendo O salmo 139 Escreveu o salmo 139 Querendo dizer Não Podemos nos esconder De Deus Não podemos Nos esconder De seus olhos E a grande verdade Disso é Eu não sou nada Sem Ele Eu não posso Nada Sem Ele Eu não tenho Nada Sem Ele Por isso Deus Guia Guia-me Pelo caminho Da verdade Porque eu não sou Nada Sem Ti Eu não posso Nada Sem Ti Eu quero Nessa reflexão Desse texto Fazer uma oração Muito especial Com você Existe Eu não posso